oi a vocês estão bem vindos a mais um vídeo de boa tarde de hoje eu tô aqui para trazer pra vocês novas atualizações aqui da 0.11 beleza não atualizações meio que o que eles falaram né Bom, o que que ele vai ter de provavelmente? Eu vi uma live que eles fizeram, não sei se vocês viram a live Que eles fizeram do que que vai ter na 0.11 e o que não Beleza? Eu achei o Tomás muito cara de pau Porque tudo aquilo que a gente tinha esperança na 0.11 foi água abaixo, galera Mas vocês vão ver porquê Bom, assiste essa live E muitas pessoas falaram que você ia ter o Nether O Nether, o Redstone e etc E ele fazia meio se desentendido, beleza? Ele fazia assim, tipo, o cara perguntou Você tem, tinha um, né, o Tomásso Eu acho que era o James do outro lado E tinha um outro que tava lendo as perguntas pra ele Aí o cara veio assim Então, aqui um cara perguntou se vai ter o Redstone na 0.11 Beleza? Só que não foi esse Foram, acho que, várias Beleza? Aí ele falava, ele meio que fazia desentendido Futuramente ele fazia Ele fazia, futuramente Então, é... Ele perguntaram se é o Nether E o Nether até eu tenho... Eu até concordo com eles não adicionaram Porque é muito difícil adicionar o Novo Mundo Eu sei Sim, não que eu não sei Não, mas, tipo, eu acho que eu sei como é adicionar o Novo Mundo Beleza? Ao MCP Mas, agora, o Redstone, gente É uma coisa muito fácil de fazer Eles não adicionaram Beleza? Não, mas isso tá de boa Então, ele... O James postou assim no Twitter dele Que... Esse aqui é um novo caminho, né Que eles... Eles estavam jogando aqui E ele descobriu esse caminho Beleza? Esse caminho aqui parece que é sujo E dá uma... Um meio que um tema de fundidade, né A fundidade aqui Não sei se vocês estão conseguindo ver Deixa eu aproximar meu dedo Pra vocês verem se vocês conseguem ver melhor Aqui, ó Dá um pouco de atitude de fundidade Beleza? Aí, aqui ele falou que ele tava passando por aqui E viu uma... Uma aranha das cavernas Aí você fala Mas onde estão as aranhas das cavernas? Não sei se vocês estão vendo Mas ela tá bem... Opa Escondidinha aqui, ó Peraí, deixa eu tentar aumentar Aqui, ó, galera Ela tá bem escondidinha aqui Beleza? Aí, ela tá aí Bom, aqui a próxima, né Ele enviou de novo Que ele achasse o mapa E aí, o que ele postou pela última vez Eu vou dar um corte e eu já volto Galera, voltei Então, essa aqui foi a última foto que ele postou Que ele tava jogando E ele achou uma vila E essa vila tá com aqueles blocos, né De profundidade, meio que Com a aparência de sujo, beleza? Ele tá com esse bloco novo aí Muitas das vila vão ter esse bloco Ou aleatoriamente com a gravel Como elas são feitas, beleza? Ou chão, assim, de... De gravel, né? Então, essa... Por enquanto, é as únicas atualizações Que a gente tem por aí A live foi uma grande... Desculpa a palavra, bosta Foi uma grande bosta Essa atualização que eles fizeram E eu acho Eu acho comigo Que eles deveriam ter adicionado Redstone E nem que esteja um pouquinho a mais O Nether, beleza? Mas, galera Não teve tanta coisa assim Na 0.11 Estamos de... Tipo... Estou muito triste mesmo com isso Mas... Fazer o que, né? Então é isso, né, galera? Espero que vocês tenham gostado Dê o like, dê o favorito Se inscreve no canal Se você não for inscrito Valeu, galera Tô partindo E até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.